Graças a Deus foi até um final de semana aparentemente tranquilo, né? Tivemos algumas ocorrências corriqueiras aí do cotidiano, mas a questão da festa e da paróquia foi tranquilo, né? Tivemos umas ocorrências aí no decorrer do final de semana, por exemplo, tivemos uma direção perigosa de veículo na via pública, né? Onde um motocicleta aí estava transitando aí sem capacete e fazendo as manobras perigosas, empinando, como de costume tem acontecido aí bastante no nosso município, né? Mas a guarnição presenciou o fato, correu atrás da pessoa, né? Procurando, pessoa desvenciando a viatura, mas tarde localizou ele ali na festa da igreja ali da paróquia ali, né? O qual o proprietário do veículo compareceu e falou que era ele, mas na hora da abordagem ele pegou e se fugiu do local, né? Na hora de ser preso ali, conduzido, né? Mas o pessoal conduziu a motocicleta aí, foi preso, foi feita a detenção da apreensão dessa motocicleta, né? Tivemos também aí uma briga de casais também, o qual vem acontecendo aí frequentemente. O conjo aí mais a esposa brigaram, agrediu as duas enteadas também, né? A polícia deslocou o local, mas o suspeito já tinha foragido, né? Mas as vítimas envolvidas foram encaminhadas para a Deupol e ali foi feito o boletim de ocorrência para as providências cabíveis. Tivemos outro também de convivente, mas ex-convivente, né? Onde a vítima relata que sua ex chegou à porta da sua casa embriagado, né? Começou a tacar pedras e ameaçá-lo, né? E aí a guarnição de serviço pegou os envolvidos e também encaminhou aí para a Deupol para fazer a ocorrência e tomar as providências cabíveis aí que o caso requer, né? Essas foram as que tivemos aí no final de semana, mas demais foi, graças a Deus, foi tranquilo. Eu acho importante a gente frisar nessa questão de direção perigosa, como o senhor disse. Infelizmente, nós acabamos vendo muito motociclistas aqui na cidade de Alto Garças que abusam um pouco aí da sorte, né, ô Sargento? Isso é sempre importante lembrar que é um risco para a vida de terceiros e do próprio. Sim, sim, isso aí é um risco, mas infelizmente essa juventude de hoje não é só aqui na cidade de Alto Garças, né? Por onde a gente tem passado e a gente tem visto que isso acontece frequentemente em vários municípios. E a gente só pede que a população se conscientize, se oriente, para evitar esse tipo de, que eles falam esporte, né? Mas que praticam esporte no local adequado, onde não venha oferecer risco à vida de terceiros, né? A partir do momento que você está fazendo isso na via pública, você está oferecendo risco a terceiros que estão ali transitando na rodovia, né? Então pedimos aí a compreensão e colaboração, porque a partir do momento que nós visualizarmos e ver se nós vamos tomar as medidas cabíveis e vamos fazer a condução por direção perigosa. Então é o que nós orientamos, pedimos aí a todos que transitam, mas de forma adequada. E claro, qualquer coisa, acionar a Polícia Militar. Sim, estamos aí, é só acionar, estamos prontos para atender aí a população, os anseios da população.